Olá pessoas do YouTube, sejam bem vindos ao episódio 20 de World of Arms 4 para PS2. É o seguinte, nessa primeira região aqui do dungeon, que é o Cerulean Passage, Cerulean Tunnel, você tem que pegar um desses vasos aqui, acender ele com esse fogo aqui, e ser vagido dessa água que está caindo do teto. Caso contrário, o vaso vai apagar, é claro. Aí você está com o vaso aqui para acender os dois, essas duas tochas do outro lado. Aqui ele transforma o vaso em um vaso flamejante, e taca o vaso aqui. Beleza, sigamos em frente. Estamos agora só na terceira área desse dungeon, ainda falta muito chão para correr. Esse dungeon aqui vai ter uns pequenos puzzles bem simples, nada muito complexo, mas que são interessantes. E aí Yuri fala... Eu não posso acreditar que nós estamos realmente por um caminho por debaixo do rio. Então o que você acha? Impressionante, não é? Eu não entendo por que você está tão orgulhoso disso. Isso realmente importa? Você deveria ter se acostumado com ele agora. Até agora. Ah, falando nisso, Arnold. Você estava dizendo que você não entendia por que eles construíram um túnel por debaixo do rio, não é? É isso mesmo. Especialmente quando um barco ou uma ponte seriam claramente mais fáceis e menos caros de se fazer. Barcos não podem atravessar. E eles não podem construir uma ponte. Também. Você sabe o porquê? Você quer saber o porquê? Existe um monstro. O rei do rio. Se você... Se assim você o chamar. Ele destrói qualquer barco que tenta atravessar. E qualquer ponte que eles tentem construir. O que é isso? É ele? Ele é bem grande. Sim, parece que é ele. Não. Eu acho que... Tem um outro maior bem ali. Que é o rei. Eu acho que você gosta... É melhor nós evitarmos lutar contra esse cara. Parece que essa é a sua majestade. Vamos continuar enquanto nós ainda podemos. Não há como nós lutarmos contra uma coisa dessas. O que isso vai encontrar. É melhor que você tem que encontrar com a sua vez. Não há como nós lutarmos. Não há como nós lutarmos. O que é isso? Pode deixar trofá-lo. A primeira vez que já está aqui para vocês. Morram! Estou aqui! Ah, é aqui que é a primeira parte do tal puzzle que eu tinha falado pra vocês. Parece que nós atingimos um obstáculo de algum tipo. Então talvez seja a hora de eu mostrar pra vocês um pouco da minha sabedoria e do meu repertório quando se trata de idade. Você vai nos ajudar? Bem, o doutor disse que eu deveria limitar... Eu deveria impor um limite de ajudar apenas cinco... Espera aí... Bem, o doutor me disse que eu deveria me limitar a ajudar os outros apenas cinco vezes por ano. Mas parece que eu não tenho muita escolha. Gal, o que você realmente precisa é de um psiquiatra e não de um doutor. Vamos apenas logo começar com isso, ok? Hum, você pode ser uma criança, mas você realmente sabe como lidar com as pessoas. Igualzinho um adulto. He he. Você pode ativar a suíte... Você pode ativar essa suíte lá mais a frente. Fazendo um estompe nelas, fazendo uma pisada nelas. Mas essa maldita coisa irá se desativar assim que você sair dela. Então, enquanto você estiver pisando na suíte, eu estarei na outra rota. E então... Quando você estiver pisando na suíte, eu me moverei para a frente do meu lado. Trabalho em equipe aqui também, não é? Parece divertido, vamos tentar. Você é bem esperto criança. Tudo bem. Vamos continuar. O caminho continua direto para a direita, mas... Alguns dos painéis do chão estão faltando. Tenho certeza de que... Para que eles reapareçam, nós temos que apertar as suítes. Mesmo que nós liguemos as suítes, eles vão desaparecer de novo depois de um tempo. O que significa... Isso mesmo. Você é muito bom em adivinhar o que vem depois. Isso é um sinal de que você é um viajante experiente, você sabe. Eu não sei para que servem essas suítes. Mas se nós continuarmos correndo... Se nós continuarmos nos esbarrando com elas... Nós continuamos nos esbarrando com elas onde quer que nós vamos. Você pensaria que seria inconveniente para as pessoas construírem elas? Ei, se você tem tempo para reclamar, você tem tempo para se mover. Eu acho que já está ficando chato ficar por aqui. É, concordo. Vamos parar de falar e vamos logo nisso. Você tem que seguir o Gaon. Você tem que ativar a suíte. Para que ele atravesse. E ele ativa o lado dele para que eu atravesse. Aqui nós vamos! Eu acho que não precisa exatamente fazer um estompe. Basta eu apertar o botão. Certo! Eu posso apertar as suas suíte de ambos os lados ao mesmo tempo. Me esté espere. Talvez você tenha descartado o botão. Suíte vai fazer uma corrida. Com licença. O que é isso? Faça trabalhar mais duro do que eu tenho que fazer, tudo bem? Gal, você sabe. Essa é uma ótima oportunidade para você parar de fumar. O quê? Ah, essa coisa na minha boca? Isso não é um cigarro. Isso é um macarrão ressecado. O quê? Esse tipo específico de macarrão tem um alto valor nutricional. É fácil de digerir. Em outras palavras, é uma ótima fonte de energia. O quê? Você está numa dieta de baixos carboidratos também? Eu não acredito que o que está saindo da sua boca. Um macarrão ressecado? Ah, fala sério. Bem, você sabe como são as coisas. Eu contarei tudo sobre isso quando você crescer. Tudo bem, vamos começar da mesma forma que da última vez. Aperta o botão. Aperta o botão. Se eu demorar demais para apertar o próximo botão, talvez ele caia no chão, né? Então eu não posso perder o ritmo aqui. Vamos lá, vamos lá. De novo, ao mesmo tempo nós iremos ativar isso aqui. Ainda bem que o jogo é bem leniente em termos do timing, né? Não precisa ser exatamente ao mesmo tempo, mas... Tudo que eu posso dizer é que... Tudo que eu posso dizer é que é melhor o banheiro não ter essa mesma configuração. Não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, mas... Mesmo se estivéssemos, eu vou estar lá em uma flaca. Eu quero estar lá em uma flaca com um arco. Ah, parece que você tem um ataque fatal! Nossa, quase matou a bichinha, né? Mas eu consegui matá-lo com sucesso. Eu quero estar lá em uma flaca. Eu quero estar lá em uma flaca. Eu quero estar lá em uma flaca. O que é o Arnaud? em frente aliás uma coisa errada aqui para que ver place order era para ser assim a ordem dos personagens né só que tava errado por algum motivo enfim vão seguir em frente o outro turno subterrâneo que eu vou usar o acelerador para evitar batalhas aleatórias se tu não é que o tudo foi na fontes e sete o epa início da batalha a droga e ele tá no rex errado vou para esse rex aqui enquanto isso vou me concentrar em atacar esse cara aqui que é mais vulnerável ataques físicos e quando é essa já achou todo o meu mp eu não tinha percebido isso vamos atacar esse cara aqui e aí e ataca esse cara aqui Aplausos! Aqui eu vou! É uma clássica técnica da comédia. Não se preocupe, parece que não há piada dessa vez. Melhor... Não. Ele fala assim, não se preocupe, se eu perceber que não há piada dessa vez, eu me certificarei de que eu mesmo iria criar essa piada. Nós estamos perfeitamente bem sem uma piada. Vamos apenas logo passar por isso aqui. E vamos... Vamos apenas passar por isso aqui como nós sempre fizemos, ok? Ah, boy. Vamos logo sair daqui. Aham, tá, tá. Chega de arada, vamos logo. Eles falam demais. Ele vai apertar o botão. Aqui vamos! Ah! Estamos prontos! O que mais? Que... ... Para meio que burlar o sistema. Você acha que você conseguiu? Você ainda está numa idade em que você não parece ser um idiota ao pular nesses botões. Mas eu tenho 30 anos de idade. Isso se nós arredondarmos para baixo. Eu sou velho o suficiente para ter pessoas olhando para mim como se eu fosse maluco para fazer uma coisa como essas. Mas ainda estou aqui, dando o melhor de mim. Então tente ser um pouco mais animado, tudo bem? Me encaixe! Aqui vamos! Eu espero que esse seja o último. Acho que já estamos chegando no final desse Dungeon. Assim espero. Outro túnel. Ha! A gente enfrentou o chefe no meio do Dungeon. Não sei se vai ter um segundo chefe, mas eu acho que não. Vamos girar no sentido horário. Sempre que vocês virem essa manivela, gire no sentido horário. Porque eu já tentei girar no sentido do anti-horário e nunca dá certo. Não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 É. O que você vê agora? O que você vê agora? Permita-me! Permita-me! Você está morto! Ah! Vamos ver agora! Está morto! Estou morto! Está morto! Ah! Todos estão no level 20 Inclusive a Yuli Porque a Yuli é mais atrasada Porque ela tem poucos turnos na batalha E os turnos que ela tem Geralmente ela não mata inimigos A não ser que ela esteja no Laypoint Elemental E assim usar seu material Que não é sempre o caso Agora temos que girar isso aqui no sentido horário Novamente Para Fazer com que essa cachoeira se desative Nós temos que pegar Pegar um desses vasos aqui Para transformar ele em Vaso Flamejante Deixa eu ver aqui Flame Pot Vai lá Ah! Agora eu posso desativar as batalhas aleatórias O que é uma coisa excelente Mas antes disso eu vou salvar o jogo Vou ver das dúvidas E sigamos em frente E sigamos em frente Eu acho que é o último elevador que nós iremos ter que subir, né? Não Só que deu problema Essa não Ele parou de se mover Ele parou de se mover Parece que esse elevador está quebrado Nós não podemos seguir em frente dessa forma Então Em horas como essa Uma mente bem afiada Poderia ser bastante útil Ei! Não espere que minha mente super afiada Convenientemente venha e salve você Toda vez que você ficar em apuros Ei! Eu tenho uma boa ideia Por que vocês não deixam isso comigo? Tudo bem, Gon! Qual o seu plano? Primeiro nós iremos comer O meu cérebro fica fraco quando eu estou com fome Hum... Arnaldo não disse algo do tipo... Espera aí Arnaldo não tinha dito algo do tipo Há alguns instantes atrás? Fundamentalmente eles não são diferentes Mas... Daqui a... Aproximadamente 15 anos ou algo do tipo Arnaldo provavelmente vai ficar igualzinho o Gaon Eu já sou um adulto Então, eu não preciso ser Mais diferente do que eu já sou agora Estava delicioso Obrigado, Yuli Isso é o mínimo que eu podia fazer Afinal de contas Depois de tudo que todo mundo tem feito por mim Eu apenas queria Que isso não fosse a única coisa que eu pudesse fazer Não diga isso, Yuli Eu sempre tive a sensação De que eu estivesse tirando vantagem Da gentileza de todo mundo Ele está roncando É incrível Ele é como o trovão Ele pode ser um pouco difícil de conversar Às vezes é um pouco difícil de conversar com ele Melhor Pode ser um pouco difícil de conversar com todo esse barulho Que ele faz Ele apagou repentinamente No momento que ele satisfez o seu apetite Seria até difícil nós acharmos um animal selvagem Que se comportasse dessa forma Tão simples Vamos lá, Gão Já está na hora de acordar Nós não podemos ficar por aqui por muito tempo Nós já devemos ir? Ir? O elevador está quebrado, lembra-se? Aonde exatamente você planeja ir? Para cima Para cima, é claro É lá que a saída está E além de lá Está o seu destino Que é Buck Eye Mas como? Pule em cima de mim E eu darei um impulso para você Isso deve ser o bastante para levar você até lá em cima Certo? Você quer dizer pular para cima e pisar em você? Sim Sim Basicamente De jeito nenhum Nós não poderíamos fazer uma coisa como essa Mas não há outra maneira, certo? Então nós não temos muita escolha Mas então você vai Ah, não se preocupe Eu não estou com pressa de qualquer forma E além do mais Sou de mim que vocês estão falando Eu irei dar o meu jeito A culinária caseira da Yuli Me recarregou Então vamos apenas nos apressar Antes que essa energia se desperdice Jude As crianças sempre irão superar os adultos E apontar para o futuro Então não há necessidade de hesitação Me use como um caso de sustentação Afinal de contas Você não vai parar simplesmente aqui Vai Tudo bem Eu vou tentar Aí você tem que pular nele Que ele vai dar um impulso na gente Consegui Se apresse e vá Não deixe o tempo ficar parado Enquanto você continuar correndo Em velocidade máxima em frente Você sempre ficará mais forte Hoje Hoje mais forte do que ontem E amanhã mais forte do que hoje Obrigado, Gaon Bem, não há de que Vamos seguir em frente Mas antes disso Temos ali Um Item especial pra pegar Acho que eu não posso alcançar Aquilo ali por enquanto, né Não, eu não posso Só mais pra frente do jogo Quando eu pegar um item especial Pra revelar Esse caminho Oculto aí Mas é imperativo Que o jogador não esqueça Desses índices aí Porque às vezes a gente De zero jogo Esquece que deixou Esses índices pra trás Essa não Para de matar vocês Fenton Line Morra Ah não, só que esse Rex aí Tá com alto teor de evasão Então eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que usar a Illusion Pra que a evasão desse Rex Seja apagada Ah não, acho que não tem nada a ver Porque eu apenas Afetei a Hit-Hate dos inimigos E não A evasão deles Acho que melhor eu vir pra cá Pra usar depois o meu Material Se eu conseguir Se eu conseguir Deu algum erro no meu Arme Que eu não tô conseguindo Atirar neles Droga Droga Vamos fazer isso Smart Para cá Droga Tinha uma armadilha aqui Que eu esqueci Devia ter prestado mais atenção Estou bastante confiável Em tudo Deu de nao Deu de nao Ah, eles não estão Morra 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 é esse danja né ó tem balzinhos ali em cima beleza o fighter badge acho que isso aqui é um bom acessório vou até ver para que serve ele mas o ataque e diminui a velocidade já não acho que não vale a pena não mudei de ideia que a velocidade também é muito importante quanto mais é reflexo a gente tem mais tudo a gente tem na batalha do que adianta ser forte se a gente ataca raramente que nem a raquel né o bom é que ser que nem um jude que é relativamente forte e também relativamente rápido mas balanceado o o que é que já sei o que eu vou fazer usar o jump e usar blast para finalizar material beleza agora é o chefão para finalizar esse episódio com chave de ouro o 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 lieutenant da brown egg se a sua força melhor a sua força é devido ao poder do ar ou é porque você por conta própria é um guerreiro digno de portar um ar venha em frente nós devemos descobrir juntos a verdade engaude epa a história é essa de teleporte você jogou fora as suas armas ele evitou a espada da raquel instantaneamente ao mudar sua posição mas ele tem alguma habilidade para se mover mais rápido do que os olhos conseguem ver se isso é um é uma competição de velocidade então ele não é o único que pode competir então agora o acelerator só que não deu certo o seu acelerator permite velocidade super rápido quando é através da é do overclocking do seu tempo biológico essa velocidade pode ser uma poderosa para vir para praticamente qualquer situação contudo a aceleração extrema pra ele é a aceleração tão extrema quanto ela possa ser ainda assim está sujeita às leis da física não há como você alcançar não há como você se igualar ao movimento que foi completamente liberado destas mesmas limitações eles me chamam de system chronos minha habilidade é comprimir o fluxo do tempo permitindo que eu e apenas eu me mova através de um tempo de alta densidade que praticamente é como se tivesse tudo parado você entende não importa o quanto você acelere quando eu compro quando eu comprimo o tempo sua velocidade se aproxima de zero sua sua velocidade do seu acelerator é completamente inútil diante do system chronos você nunca irá me superar meu poder não é suficiente será que isso é demais para uma criança como eu lidar que eu devo fazer agora que vocês amadores viram o quão é impotentes vocês são já está na hora de já está na hora de vocês e me entregarem a senhorita afraid essa é a missão pelo qual eu fui designado e essa é a única escolha que vocês têm se vocês quiserem sobreviver eu entendo compressão do tempo isso é uma habilidade impressionante de fato mas como você pode ver nós ainda estamos de pé você não acho que ainda é um pouco prematuro para você logo é se vão gloriar que está vitorioso e eu não eu não gosto de matança desnecessária mas se vocês vão resistir então vocês me não me dão escolha isso não é possível os meus ataques de espada são executados dentro do tempo comprimido e ela bloqueou todos eles system chronos parece que o tempo continua a se mover durante o momento que você ataca e esse é o ponto fraco de sua habilidade se nós podemos existir no mesmo momento do tempo juntos então mesmo que seja por uma fração de um segundo você nunca será capaz de escapar da minha lâmina se você consegue você consegue entender melhor seguir o fluxo alinhar a a lâmina mostrar nenhuma excitação e depois atacar com força total nós estamos vencendo é parece que a raquel não está mais conseguindo lidar com a pressão mas que espadachim impressionante ainda assim parece que você não está em suas melhores condições de saúde essa batalha é minha raquel o que é de errado não se preocupe comigo preocupe se consigo mesmo o que só porque o seu acelerador foi derrotado isso não significa que você é inútil acredite na sua luta acredite em você mesmo acreditar em mim mesmo é isso mesmo a confiança fará você falar de você mais forte acredite acredite em si mesmo e que você não tenta alguém do seu tamanho o jude não consegue entender mesmo que ele usa o acelerador dele ele ainda assim será ele ele ainda será atingido pelo tempo comprimido pelo tempo comprimido jude não você talvez seja capaz de usar armas mas você ainda é um amador parece que foi tolice eu ter tanto é expectativas tão altas o ou defesa eu não eu não saí correndo eu apenas o atrair e ele conseguiu prever que eu estaria atrás dele e escolheu ao invés disso me bloquear com seu escudo será que essa criança é melhor do que eu o epa eu vou acreditar nesse poder eu prometi que eu iria proteger e olho com ele agora vamos lá e nós temos que dar o melhor de todos nós hora de lutar é o seguinte pessoal esse chefe aqui ele tem um pequeno o truque sempre que você tentaria atacar ele vai mudar de rex e assim se esquivar da gente completamente isso não é possível Raquel me contou é o melhor Raquel me disse para acreditar em mim mesmo então eu confiei no acelerador e no meu arm o que? o nosso o nosso destino está no peraí peraí o nosso destino está a um tris e é nisso que você está se apoiando olha só sempre que eu tentar atacar ele olha o que vai acontecer ele vai se esquivar que é uma coisa não muito legal né então o que a gente tem que fazer basicamente é encurralar ele não adianta usar essa habilidade bem que que é é chute alt que não dá não tem efeito sobre ele que vocês realmente tem que fazer é mudar de rex por exemplo eu posso fazer isso bem aqui jump para cá eu vou defender aqui porque não adianta atacar ele aí ele vai para cá para ficar curando todo mundo O que é que eu preciso fazer que eu não vou fazer mas que eu quero fazer mersc blugam da alva eita esse ataque é muito forte look droga eu não queria atacar com a raquel ainda o seu jeito quase se esquivou Você vai ouvir minha chamada! Eu não vou me derrubar! Eu vou me derrubar. Eu vou me derrubar! Não vou perder nenhum peixe! Eu não vou me derrubar. Você não pode me derrubar! É meu turno para me derrubar! Ah, isso foi bom! A lua da Crescente ilumina o rei de rubra! Vocês amátiros começaram a matar! Vamos acabar com isso antes de eu ficar curto de novo. Você não vai sair! Bom tempo! Eu vou atacar duas vezes! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qualquer item? O mínimo para o que vai ganhar! Isso foi bom, mas... O tempo está perdendo! Vamos carregando! Eu acho que algo bom está começando a acontecer. O que eu posso fazer com ela? Nada. Posso curar a Raquel, que ela está mais debilitada aqui. Vixe, eu vejo ela. Vixe, vixe. Quase matou o Arnold. Só que agora é hora de você morrer. Precisa mais do que o músculo para ganhar uma luta. Minha luta está colocada em uma luta. Como eu fiz? Vamos! 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 Mesmo quando você parou o tempo, você não pode parar o nosso progresso para a frente. Nós não deixaremos que o tempo fique parado. Nós seremos maiores do que nós somos ontem. Nós construiremos esse caminho em direção ao amanhã. Ninguém pode nos parar, exceto nós mesmos. Eu não fui derrotado por alguma criança amadora. Eu perdi para um guerreiro completo. Você me superou como um guerreiro. Eu reconheço a minha derrota. Vá agora! O caminho que você irá tomar se estica pelo futuro. Beleza, derrotei ele e ganhei grandes dinheiros de bônus. Fugimos! Conseguimos atravessar o Cerulean Tunnel. E esse é o fim do episódio, pessoal. Vejo vocês no próximo. Onde nós iremos adentrar a próxima área do jogo, que vai ser Alton River. Aqui quem falou foi o Sword Lunch e até a próxima. Falouz!